Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula de programação web com Java. Nessa videoaula, a gente vai dar continuidade então ao nosso cadastro da cidade. A gente tinha parado nesse ponto aqui. Quando eu aperto o botão novo, eu carrego os estados que estão cadastrados no meu banco de dados. Alguns perguntaram como que eu faço para aparecer a sigla igual está aparecendo aqui. É bem simples. Para aparecer a sigla, é só aqui, você ir no Select One Menu, aqui no item Label, você coloca um tracinho, abro o L de novo e coloca estado.sigla. Então você pode ir concatenando o texto. Deixa eu dar um refresh aqui, só para mostrar para vocês. Agora ele está mostrando com as siglas. Beleza? Vamos continuar então. O botão salvar. O botão salvar, então, vamos fazer finalizar ele. Então, eu vou primeiramente no meu cidade bin, então, ter que implementar o botão salvar. Public, void, salvar. Como ele é um botão que vai mexer com o banco de dados, então eu já vou fazer o trycat, porque com certeza eu vou precisar dele. Então, eu vou colocar aqui a mensagem de erro, ocorreu um erro ao tentar salvar uma cidade. E vou colocar aqui uma mensagem de sucesso. ADD Global Info. No caso, eu vou colocar aqui cidade salva com sucesso. Então, eu coloquei uma mensagem de sucesso e coloquei uma mensagem de erro. Aí a gente aprendeu que eu preciso amarrar o meu método ao meu, a minha visão. Nós fizemos isso no estado, mesma coisa. Então, eu vou vir aqui e vou amarrar o método ao meu, ao meu controlador aqui. Então, no meu value, opa, falei errado. No meu action listener, vou chamar o meu método. Então, eu vou vir aqui usando o L, vou chamar o meu manage de bin, ponto. Vou chamar daí o meu método salvar. Se você quiser testar para ver se ele já está chamando, você já pode. Então, eu vou vir aqui, vou chamar ele. Então, um bom start também, porque você pode olhar a tela de estado, porque vai ser bem similar a algumas coisas. A parte de ajax, a parte de atualização. Então, aqui, botão novo, salvar. Aí, ele não chamou o componente. É o mesmo caso do estado. Quando a gente explicou o estado, só para a gente lembrar, deixa eu abrir aqui a tela de estado. No estado, no botão salvar dele, se você lembrar, nós fizemos várias considerações. Uma das considerações, eu tinha que atualizar o componente de mensagem. Então, vamos fazer isso, o que faltou. Então, depois de chamar, eu vou dar um update. A gente vai atualizar o componente de mensagem, que é esse aqui que nós colocamos já nas aulas anteriores. Então, eu coloco aqui, dois pontos, mensagem. Agora, se você vier aqui e dar um refresh e mandar salvar, vai aparecer, ó. Cidade salva com sucesso. Então, ele está chamando corretamente o método. Tá, agora, vamos chamar, então, a operação de banco. Se você quiser olhar no estado BIM para lembrar, a gente vai fazer a mesma ordem. Ó, a gente vai criar o DAO, vai chamar o merge e vai recarregar a tabela. Então, a gente vai, desculpa, pulei um passo. A gente vai limpar o nosso domínio e depois nós vamos recarregar a tabela. Mesma coisa. Então, aqui, vou criar o Cidade DAO. Vou criar ele. Já vou usar o merge direto, lembrando, porque o merge serve tanto para incluir quanto para editar. Então, eu já vou no Cidade DAO. Já irei chamar o merge, passando a Cidade, que está amarrada. A Cidade é essa que nós declaramos aqui em cima, ó, em aulas anteriores. Depois que eu fiz o merge, que deu certo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que limpar, limpar esse objeto. Então, para limpar ele, é só dar new nele. E, além disso, nós tínhamos um problema, se vocês lembram, toda hora que eu incluía, a minha tabela ficava desatualizada. Então, eu preciso também atualizar a minha tabela de cidades, que é as cidades no plural. Igual a new, aí eu vou, basicamente, atualizar a minha tabela de cidades, usando o Cidade DAO, ponto, listar. Aí vem um porém. Aí, se vocês lembrarem que no novo, ó, no novo, além de atualizar os dados da cidade, eu também atualizei o Select or Menu do estado. Ah, eu também preciso atualizar o Select or Menu do estado? Olha, eu, particularmente, recomendo. Por quê? O problema que nós temos é o seguinte. Sempre que você for, se você não atualizar o estado, ele vai mostrar os estados do último salvamento. Pode ter acontecido que, entre você salvar a primeira cidade e a segunda, um novo estado tenha sido adicionado. Então, a minha sugestão é que você também recarregue, também, o combo de estados. Para isso, você vai precisar, então, fazer essas duas linhas aqui, aqui dentro do salvar. Então, se você quiser, então, eu vou colocar aqui, ó, estado down. Vou usar o estado down para isso. Igual a new, estado down. Aí, eu vou colocar, vou recarregar o meu combo de estados. Então, vai ser estado down, ponto, listar. Pronto, ó, agora eu limpei as três coisas que compõem a minha tela, né? Então, eu limpei a parte do cidade e cadastro. Deixa eu parar aqui meu tomcat. Limpei também o combo de estados, que está no cadastro da cidade. E limpei a minha tabela de cidades, que está na parte da listagem. Então, isso aqui é mais para ficar mais profissional a estética. Porque, na verdade, o salvar está aqui. Antes de rodar, já vamos acertar os ajaxes, então. Só para lembrar, ó, no cidade, eu tive que atualizar o painel do formulário de cadastro e a tabela do formulário de listagem. Então, vamos fazer a mesma coisa. Deixa eu ver se eu já coloquei nomes, já. Então, aqui, ó, do formulário de cadastro, eu vou atualizar esse painel. Então, eu vou vir aqui, espaço, dois pontos. Do formulário de cadastro, eu vou atualizar o painel. E lá em cima do meu formulário de listagem, que eu não dei nome ainda, eu quero atualizar essa tabela aqui. Vamos fazer isso, então, ó. Form, id igual, vou chamar de form listagem. E a minha tabela, eu vou chamar de tabela mesmo. Então, só para a gente atualizar ela. Então, eu vou vir aqui agora. Então, perceba que muita coisa, pessoal, é bem parecido, tá? Depois, com o tempo, o Ctrl-C, Ctrl-V, acaba aí ajudando bem. Então, eu mandei atualizar o painel do formulário de cadastro e a tabela do formulário de pesquisa. Beleza. Então, se você comparar com o estado, está feito o nosso salvar. Vamos testar ele agora, então, para a gente ver. Se ele vai salvar mesmo. Então, vamos ver se ele vai estar fazendo o salvamento. Vamos esperar aqui ele carregar, né? Está criando a fábrica de sessão. Lembrando que esses dados que ele está carregando, eu não tinha cadastrado. Opa, acabei errando aqui. Foi até bom ter acontecido esse erro. O seguinte. Esse erro aqui que acontece, é quando você tenta dar um update em alguém que ele não acha. Então, provavelmente, algum nome eu escrevi errado. Então, eu vou checar isso aqui para ter certeza. Então, só para ver. Eu chamei aqui. Olha o meu erro. Eu chamei de form listagem. Aqui. E aí, igual no estado, eu também chamei do quê? Deixa eu ver o padrão. Form listagem. Beleza. Então, eu chamei form listagem e depois eu chamei de tabela. A hora que eu fui dar o update, olha o que eu escrevi. Form pesquisa. Aí, ele falou que não achou form pesquisa. Então, se acontecer esse erro aqui, vocês já podem saber que foi algum erro de digitação. Então, aqui, form listagem. Pronto. Certei. Vou dar um refresh aqui na tela. Aí, ó. Carregou os dados que já estavam no banco. Vou apertar o novo. Vou digitar aqui, por exemplo, uma cidade. Vou cadastrar para uma cidade Marília. Do estado de São Paulo. Vou apertar o botão salvar. Pronto. Deu um erro. Esse erro era para ter acontecido mesmo. Esse erro que está acontecendo é pelo seguinte. O problema é o seguinte. Aqui, onde está marcado esse vermelho, eu estou selecionando um estado. O problema é que, em várias situações, o Java não sabe trabalhar com o objeto em questão. Ou seja, ele não sabe manipular estados. Para isso, existe uma teoria do JCF que chama-se conversores. Mas eu vou deixar esse assunto aqui para a próxima aula, para essa aula não ficar muito longa e para não misturar assuntos. Mas o nosso salvar está pronto. Se você chegou nesse ponto, se você chegou nesse ponto e apareceu esse erro, deu certo. Agora eu preciso fazer essa parte de conversores para o meu salvar funcionar. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. A gente se vê na próxima aí, onde eu vou corrigir esse problema. Abraços, até mais!